Nesta turma da Universidade de Brasília é assim, não se fala português. Alunos e professor conversam na língua mais usada no mundo, o inglês. A carioca Letícia tem 24 anos e está no segundo semestre de enfermagem. É também o segundo módulo do programa que a estudante participa. Para ela, o curso é um diferencial. Na área científica, artigos em inglês são mais interessantes. As pessoas veem com bons olhos, nacionalmente e internacionalmente. Então, eu acho que vai agregar no meu currículo. Colega de Letícia e também aluna na UNB, a brasiliense Kaoro é doutoranda em linguística. Fluente em português e japonês, ela acredita que o domínio de um terceiro idioma vai abrir portas. Eu quero melhorar o inglês para poder fazer um doutorado de sanduíche. Estudar algum período nos Estados Unidos para desenvolver minha pesquisa. As turmas aqui da Universidade de Brasília fazem parte do programa Idiomas Sem Fronteiras, que incentiva a aprendizagem de línguas estrangeiras, como inglês, espanhol, japonês e até mandarim. Os cursos são de graça porque o Ministério da Educação tem parcerias com universidades em todo o país. Só aqui na UNB são atendidos pelo menos 400 estudantes todo semestre. E o Ministério da Educação divulgou um novo edital do Idiomas Sem Fronteiras. São vagas para cursos presenciais de alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e de português como língua estrangeira. Podem participar alunos de graduação, mestrado, doutorado, além de professores e corpo técnico administrativo de universidades federais cadastradas. Para cursos de 16 horas a 48 horas, o prazo de inscrição é até 31 de agosto. As inscrições são feitas pela internet. A gente precisa virar uma universidade internacional. A gente precisa ser capaz de atrair estudantes e pesquisadores de outras universidades para as nossas universidades brasileiras, assim como permitir que nossos alunos de graduação, de pós-graduação, e nossos professores e pesquisadores possam também participar de pesquisa e ensino em extensão fora do país. O programa beneficia também quem está se formando. Os professores do Idioma Sem Fronteiras são selecionados na própria universidade e passam por capacitações. Para o estudante de letras em inglês da UNB, Felipe, a iniciativa é uma oportunidade de aprender mais. Em várias turmas, há vários alunos que são doutores, professores da UNB e eu sou graduando. E para mim é uma oportunidade muito boa, né? Aprendo bastante e é um jeito de me aperfeiçoar, né? O que eu pretendo também seguir na carreira acadêmica, na minha área de letras, né? Então, para mim é uma oportunidade muito boa.